Quem se lembra da Gita? Gita é uma linda égua da raça puro sangue inglês. Sim, uma égua de raça que foi utilizada há muito tempo para corridas no jockey club. Gita se feriu gravemente e foi descartada por seus proprietários. Pois é, assim acontece com milhares de cavalos, com a maioria deles. Quando eles perdem a utilidade, eles são descartados como objetos inúteis. Mas nós chegamos a tempo de salvar a vida da Gita. Ela passou oito meses internada, lutando para sobreviver. Hoje ela é uma égua totalmente recuperada, vive livre e feliz no nosso sítio. Poucas pessoas se lembram que os cavalos precisam de ajuda, de toda ajuda possível. Mas nós não desistimos desse trabalho. A Gita está aqui, pedindo ajuda para todos vocês que sabem a importância desses heróis gigantes para toda a humanidade. Ajudem, colaborem.